Mas... eu sei quem é o ladrão. Ué? Então fala! Eu não sei se você sabe quem é. E o ladrão é o... Tá. O ladrão é o... Fala! Fala, Rob. Fala, então. Não tem ladrão. Como se não tem ladrão? Cara, eu conversei com todo mundo, cada um falou, tipo, uma pessoa, ninguém acusou... Ninguém foi acusado mais de uma vez. Você é do nosso parzinho, então? Cara, só que pode ter sido a Stephanie, pois a Stephanie tá em Londres, inclusive gastando muito dinheiro, mas R$3.000 não tem como você... Inclusive não tem nem como a gente chegar lá e falar Alô, você tá com o dinheiro do João? Porque só ela falando não e acabou. Sim. O Vini e a Letícia ficaram aqui um dia só. E tão em Porto, eu acho, sei lá. É, e foram... Enfim, o ladrão tá aqui entre nós, mas como ninguém vai falar, não vou chegar e acusar as pessoas que eu acho. Eu, particularmente, falei, eu acho que pode ser Elisa, mas Elisa não faz sentido, porque ela nem ficou aqui na casa. É que, na verdade, ela só faz macumba, né? É brincadeira, amiga. Você já tá ali com macumba, né? É, e agora vai ficar esse climão chato. Ninguém sabe quem roubou alguma coisa. E o João ali, olhando pra todo mundo agora, ele não sabe em quem mais ele confia. Cada um aqui tem uma função. Um é hacker, outro é maconheiro, maconheira, maconheira, maconheira. E, tipo, mas ninguém é ladrão. Ou é, mas a gente ainda não sabe quem é ladrão aqui. Esse que é o problema. E a gente não pode sair acusando também, não, irmão. Pode acusar. Esse que é o problema. Mas não pode ser você, por isso que você fez tudo isso aqui, pra não cair em cima de você, né? Você tem um ponto também. Mas a gente não pode acusar as pessoas. Mas o que você tá fazendo ali fora era acusar? Eu tentei jogar verde. Vai ficar nisso. Ninguém vai falar? É isso? Eu também. Então tá, gente. Todo mundo embora. Amor, como assim? Você foi pro banheiro comigo ali, ó, apidão? O quê? No banheiro comigo ali, ó, apidão? Careca. Eu sou maior de idade, vai você, vai você, coelho. Eu? Ele tinha voltado. Ele que é o carequinha. Ele gosta de barbudinho. Vamos lá, tenta descobrir alguma coisa. Tá bom, tá bom. Você não vai segurar isso? Não, sai fora. Ele é fanta, hein? Vai com seus anéis. Tô achando que essa coca aí é fanta, tá? Ele é fanta, cara. Tá, mas sim, lá. O banheiro. É, o banheiro, ele quer ir lá fora. Irmão, eu tô falando sério. Eu não queimo a rosca. Se você queima, eu vou te respeitar, tá bom? Eu te respeito. Para ser idiota. Não, não, mas é sério. Eu te respeito e te dou o maior apoio. Não, é. Te dou o maior apoio, mas eu namoro uma menina do gênero feminino. E eu não gosto de moleques do outro gênero. Eu acho que eu tô com merda. Como assim? Qual foi a idade de menas? Como é que eu posso explicar isso? Como assim explicar? Eu tenho pegado um dinheiro emprestado aí. Um dinheiro emprestado de quem? Seus pais, sua mãe? Você pegou um negócio da carteira só pra você falar. Irmão, são seus pais. Você vira e fala assim. Mãe, peguei um dinheirinho porque eu tava precisando. Lá, acabou. Só comprar uns negócios, tá ligado? Que negócio? Skin. Skin da onde? Que jogo aí? Os bagulho. Que jogo? Cofre, ele tava aberto. Pera, você pegou quando esse cofre? Pera aí, você não tá falando do cofre do João, né? Eu encostei no cofre do João. Você é idiota. O quê? Tá louco? Você pegou do cofre do João, ô imbecil. Mas é emprestado. Você sabe a merda que isso pode dar? Eu ia devolver. É emprestado pra comprar um negócio e sair da minha vida. Mas você sabe a merda disso? Eu ia devolver. Mano, você pegou o dinheiro do JC. Mas eu ia devolver. Quanto você pegou? Eu ia devolver sem ele saber. 100 reais? Não, ó. Pensa no meu plano. Eu ia pegar e eu devolver sem ele saber. Ah, ele não ia prestar. Tá, e quanto você pegou? Uns 1.500. Tá bom, seja honesto. Quanto você pegou? Uns 1.500 é quase 2. Punhas? Parou no 2, né? Como assim um pouquinho mais? Você tá ficando louco. E eu desganaria aqui fora. Eu vou devolver. Eu sei que eu fiz merda. Como que você vai devolver? Você gastou? Não, eu consigo o dinheiro de volta. Como? Daqui um... Tem muito jeito. Tá, você não consegue entrar nem num cabaré com essa roupinha aí. Eu sei, eu consigo. Eu consigo o dinheiro de volta. Peraí, então você consegue. Isso aí tá estranho. Para de ser idiota. Tá bom. Irmão, eu não tô acreditando que real foi você. Isso não é só índole, mano. Eu sei que eu fiz merda. Eu tinha pedido pra minha mãe. Minha mãe tava brava comigo. É, mas ela vai te dar 3 mil reais pra comprar skin no LOL, mano. Pelo amor de Deus. Não, não gastei. Tem um pouco. Ah, gastei pouco. É, eu vi que você gastou pouquinho. Não, mano. Gastei tudo o dinheiro. Gastei quanto? Ah, você tá falando um perguntão difícil, mas não foi tudo, não. Tá, e o que você quer fazer, então? E olha lá, tá todo mundo lá na sala, sentado. Tá um clima horrível. E nesse tempo todo foi você. Irmão, sabe que o João, ele pode nunca mais te perdoar por isso. É que eu ia devolver sem ele, né? Saber aí. Eu nem percebi que saiu. Isso tá tudo errado, mano. E outra, é melhor você falar com um táspio sobre tudo isso que tá acontecendo. Eu vou chamar ele. Eu vou chamar ele. Quem quer segurar é você, não eu. Pera, o que tá acontecendo? A gente ia te chamar agora. Pô, o que tá acontecendo? Ele quer queimar com você. Queimar o quê? Você fuma? Não, ele quer queimar rosca com você. Ah, sai de oro. Tô zoando, amigo. Fala aqui. É... O que aconteceu real? Eu sei que eu tenho esse meu jeito de brincalhão, mas é pra tentar distrair o que realmente está acontecendo. Mas o que tá acontecendo? Ele pegou o dinheiro emprestado do João. Eu devolvi. Você pegou o dinheiro? Eu devolvi. Irmão, isso pode dar cadeia. Mas eu vou devolver. Eu não roubei. Você vai chegar lá e falar isso pra ele agora. Porque tá todo mundo achando que fui eu que tava mandando na casa, cuidando de tudo. E o dinheiro só me cai nas costas minhas. Mas eu vou devolver. Mas por que você pegou o dinheiro? Qual foi a ideia de menos? Só comprar uns bagulho. Skin no LOL. Você não roubou 3 mil do João pra comprar roupinha em League of Legends, né? Eu não gastei 3 mil. Ele gastou 1.500 por aí, metade? Não. Mas foi com o quê? Na moral, isso aqui passou dos limites. Eu não quero saber com o que ele gastou o dinheiro. O negócio é a solução, tá bom? Tá. E a gente tem que arrumar. O pai vai devolver. E como você vai devolver se você gastou? Você não vai de nada pra ganhar dinheiro. Você posta um vídeo por semana, dois. Eu não gastei tudo. Eu não gastei tudo. Eu vou falar com o João. Não. A gente vai falar com o João. Tem um pano. Tem um pano. João. Fala alguma coisa. Eu descobri quem roubou. Quem? Quem roubou foi... Eu roubei o negócio da geladeira. Quê? Como assim? Deu uma coca lá. Uma coca da geladeira do João. Ele roubou uma coca da sua geladeira. Mas de boa. Não vai querer saber o dinheiro? Não, não tá coca. Ele tem um plano. É, foi sem querer. Ele pegou uma coca e ficou com peso na consciência. Queria te falar. Sabe aquelas mini coquinhas que ficam lá? Relaxa, mano. Tá em casa, mano. É que nessa história de roubo tudo, ele... Mas e o meu dinheiro? Deu um peripaque. Hã? Dinheiro. E... E o dinheiro? É... Você consegue vir aqui fora? Coisa rápida. Tá, olha o que você vai falar. Não, calma. Deixa eu falar pra ele. Tá muito suspeito. Ah, não. Mas já foi o punho. Opa, opa, opa. Você já ouviu falar da Blaze? Que é a melhor plataforma que eu conheço na minha vida de apostas. E hoje eu vou mostrar pra você como é fácil de mexer. E eu vou mostrar alguns dos meus jogos valoritos. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas lembrando, a Blaze é um site pra maiores de idade. Então se você não tiver 18 anos, você não pode jogar. Cara, esse site é muito fácil de mexer. Muito fácil e muito simples. Pra você depositar, é muito fácil. Só você clicar nesse bonequinho, vir depositar. O recomendado é Pix, porque cai na hora tanto pra depósito quanto pra saque. Tá bom? Sempre Pix é o mais recomendado, mas tem vários métodos pra vocês fazerem. E lembrando que se você usar o código TASPO, você ganha um bônus de até 5 mil reais. Exatamente. Colocou 5 mil, ganha mais 5 mil. Colocou mil, ganha mais mil. Colocou 100, ganha mais 100. E assim vai se desentender. E rapaziada, eu vou mostrar um dos jogos que eu mando legal. E ele pode crashar em qualquer momento e você sai quando você quiser. Ele pode subir até 1 milhão de vezes ou não sei quantas vezes. Mas você tem que saber a hora de tirar. E lembra, usa esse dinheiro, que é um dinheiro que não te faça falta. Tem que ser um dinheiro pra você se divertir. Ó, eu vou me divertir agora. Eu vou colocar 4.600 reais, porque é o dinheiro que não tá me fazendo falta no momento, tá? Eu vou colocar 4.600, eu vou dobrar o meu dinheiro. E isso vai ser muito, mas muito legal. Ó, tá subindo demais. 1,50, 1,60, 1,70, 1,80. Saí, saí no 2.0. Consegui dobrar o meu dinheiro pra 9.483 reais. E isso foi muito pica. Então rapaziada, se quiser jogar na Blaze, não esquece. Tenha mais de 18 anos e jogue com responsabilidade. Use aquele dinheiro que não vai te fazer falta. É nóis. Cara, quem roubou o seu dinheiro, eu prefiro que ele fale. Fala. Não. Ah, não. Não, não, não fui eu. Calma, não fui eu, tá? É. Não, é outras ideias. Me roubou, punha, tá? Emprestado. Eu ia te devolver. Cadê? Eu ainda vou te devolver, tá? Prometo. Aqui tem o seu ar. Mas e por que você fez isso, mano? E ó, precisa comprar umas skin, tá ligado? De repente... Skin? Não, ele me contou a verdade. Eu sei o que é. Ele, tipo... Dá pra entender o punhete. Tipo, o punhete, ele tá passando por uns bagulho na casa dele. Tipo, os pais se separaram. Ele tá só com a mãe. Tipo... Ele vê... Pô, não tem como negar que... Olha o estilo do Zanella, o estilo do Pablo. Os caras tão sempre com roupa nova, coisa nova. E você tá sempre com as mesmas, né? E... Pô, quantas vezes você já viu ele com essa camiseta do todo? Eu tô tendo aqui, já toda quase despedaçando esse... Tipo... Tá precisando, mano? Por que você não me pediu? Você tá viajando, mano. Foda, tá ligado? Mandar essa mensagem, mano. É, eu já te falei, mano. Mas consegue te ajudar, você não precisa roubar, tá ligado? Olha, o Taspo vai devolver o dinheiro pra você. Né? Como assim? Você não falou que ia ajudar ele? Então você devolve o dinheiro que ele me roubou. Pra você? É. Faz o Pix aí. Não, tá. Deixa esse dinheiro. Tá de boa o dinheiro. Eu vou dar o dinheiro pro João. No Pix. E tal. Não tem problema. Tá bom. Tá. Resolvi. E agora vai ficar esse climão aqui. Só que a gente não queria que ele soubesse o que ele roubou. Que feio, viu, mano? Foi mal, cara. Sabe que eu gosto muito de você? Tô arrependido, mano. Foi mal, de verdade. Vai ficar de olho, viu? Desculpa. Tá bom. Tá, mas pra isso... Valeu, careca. Ah, tá de boa. Mas pra isso, se esse vídeo bater 10 mil likes, você vai ter que passar uma vergonha pra gente desculpar de verdade. Vai ficar pro vídeo que bater 10 mil. E só de cueca no shopping. E só de cueca no shopping. Até eu quero estar nesse vídeo. Quantos inscritos você tá? 33 mil. Se você chegar a 40 mil, você faz? 40 mil nessa semana? 50 mil inscritos. Eita, pega! Quanto tempo? 50 mil inscritos, você vai de cueca no shopping. Em 10 dias. 10 dias. Cara, em 10 dias no shopping de cueca? Não. Por aí só. Mas... Em 10 dias, se você bater 50 mil, você vai de cueca no shopping. A partir do momento que você fez esse vídeo aqui. Pelo menos, ó, eu vou... Por mim, vai ser o suficiente já. É uma lição pra você não roubar mais. Mas quanto tempo eu tenho, cara? Só dar uma volta pelo shopping. Não, inteira não. Você pode ir na porta e voltar pro carro. Isso. Então tá. Fechou? 10 anos. Combinado. Todo mundo vai se inscrever no canal do Punheta. Vitor Luide. Tá aparecendo na tela. Não, Vitor Ludwig. Tá na descrição também. Tá na descrição, tá na tela. É isso, rapaziada. Deixa o like. Às vezes as coisas acontecem... Por um bom motivo. Por um bom motivo. E tá tudo bem. Foi. E aí Tねs. E aí T E aí E aí